Saúdos, irmãos, com a graça e a paz de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Nesse Guia Tempo com Deus, eu quero compartilhar o tema Valores Não Negociáveis. E queremos iniciar falando sobre esse tema, com base em Daniel, capítulo 1, versículo 8 e 9, onde a Palavra de Deus nos diz assim, E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem conviu o que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Vemos a história e a vida de Daniel e vemos como ele lutou contra uma sociedade. Longe do seu povo, longe da sua terra, Daniel permaneceu firme nos planos e os propósitos que Deus tinha para ele e para a sua vida. Apesar de que tentaram mudar seu nome, seus costumes, sua alimentação, não puderam mudar a fé de Daniel porque ela estava firmada na Palavra de Deus. Nem os valores que Daniel tinha, porque Daniel sabia que esses valores eram inegociáveis. Muitos cristãos têm negociado seus valores em detrimento das coisas desse mundo. E muitos têm submergido a sua vida no pecado e na desobediência, longe da vontade de Deus. Quando negociamos, meus irmãos, nossos valores perdemos, sempre perderemos. Quando desprezamos os valores que Deus tem nos dado, estamos sujeitos ao fracasso e à derrota. Permanecer firme e lutar contra o sistema desse mundo requer não somente valentia, mas também requer uma dependência total de Deus. E é isso que vemos na vida de Daniel. Ele aprendeu a depender totalmente de Deus. O que nós conhecemos e os valores que Deus tem nos dado, jamais devem ser negociados. Jamais devemos realmente negociar aquilo que Deus tem nos entregado. E eu quero citar, nesse Guia Tempo com Deus, algum desses valores que muitos de nós, talvez, temos negociado. O primeiro valor é o valor de conhecer, amar e glorificar a Deus. Devemos, meus irmãos, aprender cada dia, conhecer, amar e glorificar a Deus. Em João, capítulo 17, versículo 3, a palavra de Deus nos diz, E esta é a vida eterna, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando Deus é o eixo sobre qual gira tudo na nossa vida, seremos motivados a viver e nos deleitaremos nele cada dia. Devemos entender, como cristãos, que o nosso alvo principal é conhecer, amar e glorificar a Deus. Viver para aquele que nos amou, para aquele que morreu, ressuscitou, para aquele que nos resgatou. Nossa vida de obediência é simplesmente o fruto do nosso amor a Deus. O nosso gozo é um reflexo do que Deus já fez, mediante a sua obra redentora na cruz. E devemos ter uma busca intencional de crescer no conhecimento de Deus. Muitos cristãos têm negociado esse valor e têm perdido as bênçãos de Deus por não conhecer, não amar e não glorificar o seu Deus. Nós amamos, conhecemos e devemos glorificar a Deus em nossas vidas. O segundo valor que nós temos é o valor de nos submeter à palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é tão importante para a nossa vida. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim, Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática cristã. E devemos nos submeter a ela. Devemos ser guiados por ela. Devemos cada dia examiná-la. Se queremos crescer no conhecimento e na graça, necessitamos cada dia nos submeter à palavra de Deus. É ela que vai nos ajudar a entender as grandes verdades. A mente do Senhor, o propósito do que somos como igreja, nosso caminhar, nosso serviço a Deus, deve ser caracterizado por a obediência, a verdade da palavra de Deus. É muito importante que o padrão da palavra de Deus dirija todos os aspectos de nossas vidas. Ao momento de tomar decisões, a palavra de Deus seja o critério bíblico que tomamos. As escrituras governam o nosso entendimento e nos faz entender. A palavra de Deus deve ser quem somos, quem Deus é, como devemos atuar como igreja, como proceder nesse mundo. A palavra de Deus, irmãos, deve estar presente cada dia e devemos nos submeter a ela, para que possamos desfrutar das bênçãos que ela também traz às nossas vidas. Por isso, a palavra de Deus diz, então farás prosperar o teu caminho e tudo te vai ir bem. O terceiro valor que eu quero compartilhar com os irmãos é a adoração como estilo de vida. O Salmos capítulo 5, versículo 7, ele nos diz assim, neste Salmos, E ele nos fala sobre a importância da adoração em nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus, Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. A adoração como estilo de vida implica em uma vida rendida por completo a Deus, para honrá-lo e glorificar em todo o que somos. Na nossa mente, no nosso coração, na nossa vontade, em tudo o que fazemos, como uma contínua oferta e sacrifício vivo, santo, aceitável e agradável a Deus. É importante, irmãos, que a nossa vida se torne uma vida onde Deus é glorificado. Devemos adorar pela maneira que vivemos, que falamos, que tratamos em nossos negócios, na nossa convivência dentro da igreja, nos nossos relacionamentos. A nossa vida deve ser uma vida, uma vida de adoração. Deve se tornar um estilo da nossa vida. E para isso, necessitamos entender algumas coisas. Primeiro, viver de uma forma consciente que somos o templo do Espírito Santo. Que Deus habita em mim, que Ele vive em mim. Procurar uma vida devocional, íntima e disciplinada, diariamente. Eu sei que é difícil, mas eu sei também que Deus pode nos dar graça para vivermos essa vida. Que cada decisão mostre que não somente servimos aos propósitos e à vontade de Deus, servimos, mas como também servimos a Ele, porque o amamos com todo o nosso coração. Viva de uma maneira agradecida, alegre. Adoração como estilo de vida é uma vida caracterizada pela minha devoção a Deus. Por isso, meus irmãos, ao pensar nessas três coisas, são valores que jamais devemos negociar. Conheça, conheça, ame e glorifique a Deus. Seja submisso à palavra de Deus. Que a sua vida se torne a vida de um adorador, que se torne um estilo de vida para você. Onde Deus é glorificado em cada aspecto da tua vida, em cada momento. Que o Senhor possa ser glorificado em nossas vidas. E que Deus abençoe a sua vida de maneira abundante. Que Deus abençoe. Até a próxima.